Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edília Bahia e nós vamos dar continuidade hoje a correção das atividades do caderno de vocês. Peguem os seus cadernos e vamos dar início a esse ensino. Esse é o segundo bloco de atividades, certo? Ainda falando sobre o gênero textual, conto. Nessa atividade 5, nós vamos partir para saber quem é o narrador da história. O narrador do conto e da evilha, vocês vão dizer se é o personagem ou o observador. Já que vocês leram, vocês vão saber identificar. Vamos ver qual é a resposta. Quem respondeu o observador está certo. O observador é a pessoa que vê a história. Atividade 6 é uma cruzadinha. Vamos responder cada cruzadinha com calma, com bastante atenção. 1. Início da ação. O que é o início da ação? É a complicação. 2. Lugar onde a história acontece é o espaço. 3. Solução do conflito. Qual será a resposta? Desfecho. 4. Pessoas que atuam na história. Quem será? Personagens. 5. A história contada num... Quem sabe me responda essa? Enredo. 6. Situação inicial. Qual é a situação inicial de um conto? É o início. Sétimo. Quem narra a história? O narrador. Vamos ver? Olha aqui. Vamos ver na própria cruzadinha. 1. Complicação. 2. Espaço. 3. Desfecho. 4. Personagens. 5. Enredo. 6. O início. E o sétimo narrador. Se vocês responderam dessa forma, está correto. Que tal um caça-palavras agora? Vamos nos divertir? 1. O que foi colocado embaixo dos colchões? Vocês ouviram o conto da princesa e da ervilha. E lembram o que foi colocado embaixo dos colchões? A ervilha. 2. Quem se casou com a princesa? Normalmente, em contos, nós temos o quê? Príncipes e princesas. E quem casou com a princesa foi o príncipe. 3. Quem era a jovem que chegou molhada? Vocês lembram lá no início da história? Muito bem. A princesa. 4. Quem colocou a ervilha nos colchões? Vocês lembram dessa parte da história? A rainha. 5. A moça dormiu sobre o quê? Colchões. Vamos ver o resultado? A jovem chegou a toda molhada. Por quê? Por conta da tempestade. O sétimo. Em que lugar a jovem chegou? Castelo. Oitavo. Quando descobriram que a jovem era uma princesa, aconteceu o tão esperado? O que será que acontece ao final de cada conto? Normalmente, acontece o casamento. Nove. O que escorria nos cabelos da princesa? Água. Dez. Ao acordar, a jovem sentia dores aonde? Corpo. Muito bem. Vamos ver o gabarito, o resultado dessa cruzadinha. Uma ervilha. Olha aqui. Dois. Príncipe. Três. Três. Princesa. Quatro. Rainha. Cinco. Colchões. Seis. Tempestade. Estade. Sete. Castelo. Olha aqui, ó. Oito. Casamento. O nove. Água. E o dez. Corpo. Vamos relembrar o gênero textual de hoje. O gênero textual, conto, é uma narrativa curta, ficcional, ou seja, de faz de conto, pois retrata um mundo de fantasia a partir da imaginação de quem escreveu, que no caso, o autor. Nos contos, podemos encontrar lugares, um tempo indeterminado, personagens, um narrador, que pode ser o observador ou o próprio personagem. Um enredo, isto é, uma história, que terá uma situação inicial, uma complicação, um desenvolvimento da complicação e um desfecho. Agora é a sua vez de produzir. Nós já vimos o que é o gênero textual, um conto, e agora é a sua vez de fazer essa atividade. Vocês vão escrever no seu caderno de história o conto A Princesa e a Ervilha, mas com algo diferente. Vocês vão mudar o final da história. O que poderia acontecer com a princesa? Com a rainha e com o príncipe. Capriche na sua produção. Você vai arrasar. Mas não esqueça de deixar seu texto bem organizado, com parágrafo, acentuação, a pontuação correta. Tudo o que faz seu texto ficar ainda mais bonito. Tá certo? Até a próxima, pessoal. Espero nos encontrar logo, logo, logo. Tchau. 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 Tchau.